O Natal de esperança, esta é a série que estamos tendo neste advento, já tivemos então duas mensagens anteriores, hoje a terceira e domingo que vem a quarta e última, nesta série temos lembrado do Natal como um fruto de esperança que Deus nos deu, a despeito das lutas e a adversidade, vimos na primeira mensagem a promessa, o que foi prometido e o que de fato Deus nos deu, cumprindo através dos profetas messiânicos que vieram 600 anos antes de Jesus, depois vimos na mensagem da semana passada os benefícios que veio ao mundo através do cumprimento desta promessa e hoje vamos ver o propósito do Natal, o propósito do Natal, Lucas capítulo 2 verso 11, vamos utilizar bastante da história do Natal contada nos evangelhos por Lucas e também por Mateus, leia comigo Lucas 2 verso 11, está no seu esboço e também no multimídia, todos em uníssono, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, não existe salvação sem Salvador, é impressionante que a humanidade se você perguntar, você quer ser salvo? Todo mundo quer, ninguém quer ficar perdido, só que às vezes a humanidade cria uma coisa na cabeça que podemos ser salvo, mas eu não preciso de um Salvador, não, para ser salvo você precisa de um Salvador, Natal é tempo de entender que o propósito geral maior é a salvação, é entender que tudo isto aconteceu para revelar ao mundo salvação, vamos declarar isso mais uma vez, o que de fato aconteceu no primeiro Natal lá em Belém, terra de Judá 2 mil anos atrás, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, foi um fato histórico foi, aconteceu numa cidade que existe até hoje, Belém, que está em Israel, na Cisjordânia, mas é mais do que isso, é uma mensagem, uma pessoa vindo ao mundo e esta pessoa é um rei, que abriu mão de ser rei, em Filipenses 2,7 está escrito, leia comigo, esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, então este Jesus, rei, poderoso em majestade, abriu mão de toda esta glória, esvaziou-se e veio ser homem, servo sofredor, veio ser um de nós aqui, ao longo da história da humanidade e com esse advento a humanidade passou até a sua data do calendário mudado, você sabia que toda vez que você bota a data lá no seu computador, que você está escrevendo uma carta, você está falando Natal, quando você coloca lá, dia 11 do mês de dezembro de 2016, isso é por causa do Natal, porque a história era contada de forma decrescente, com o advento do Natal, Jesus ao mundo passou a ser ano domine, ano do Senhor, então passou a ser um, dois, três, quatro, cinco, até chegar 2016. Ao longo desta história, personagens foram se, sendo absorvidos, que na verdade a nossa fé, ela é tão grande, focada na pessoa do Natal e no significado da salvação, que não temos problema nenhum, nossa igreja não é uma igreja religiosa, por exemplo, temos a árvore de Natal, a árvore é uma tradição que não é pagã, os cristãos alemães no século 16, eles tinham o costume, tinha tanto pinheiro, Europa, então chegava o Natal, eram pobres, eles então enfeitavam os seus pinheiros, colocavam doces para crianças, colocavam alguma coisa brilhante para festejar o Natal e com isso foi absorvido e hoje temos o costume da árvore de Natal, os cartões de Natal, um costume inglês que foi absorvido por toda a humanidade, hoje nós recebemos e enviamos, seja em papel ou seja eletrônico, é tão bom também festejarmos com os cartões. Os americanos acostumaram com as festas, com a mesa farta, não temos nenhum problema em termos uma deliciosa ceia de Natal com a família, é tempo da colheita, tempo de inverno, as dispensas estavam cheias, então família reunida, época de Natal, vamos então ter a ceia e com o costume do Peru, do dia de ação de graça, também passou-se a usar no Natal. Não usamos, mas também sabemos até o seu significado, o Papai Noel, chamado na cultura econômica do inimigo do Natal, mas não sou tão radical assim, até ele a sua origem não é pagã. Havia um pai da igreja, um bispo da igreja bizantina chamado Nicolau, que na Turquia na época do Natal pegava os presentes e distribuía com crianças e muitas delas deixava nos chaminés e ele usava uma roupa vermelha e com isso também teve essa tradição. Não importa, o mais importante é você não esquecer o porquê que existe o Natal e esta mensagem é para lembrar você o propósito do Natal, com ceia ou sem ceia, com árvore ou sem árvore, com couro e orquestra ou não, com canções ou não. Você tem que se lembrar que Natal não é uma data de calendário, Natal é um advento, Natal é Deus tomando a decisão de dar o seu único filho para vir ao mundo e trazer o que acabamos de declarar aqui em Lucas 2,11, trazer salvação para o mundo, porque sem Jesus não podemos ter salvação, porque religião não salva, igreja não salva, calendário não salva, pastor não salva, padre não salva, bispo não salva, papa não salva, oração não salva, quem salva é Jesus Cristo, o Senhor, que é o Filho de Deus, que veio sem pecado e morreu na cruz por mim e por você. Ele que era tudo e deu tudo para que eu e você pudéssemos viver a sua vida, morrer a sua morte e ressuscitarmos e termos a vida eterna. Como diz uma escritora norte-americana, Charlotte Carpenter, lembre-se, se o Natal não é achado em seu coração, você não achará debaixo da árvore. Então não fique triste, é uma época em que às vezes, por esse forte sentido comercial, somos tentados a ficar tristes e achar, ah, eu não ganhei o que eu gostaria de ganhar. Meu irmão, se você ganhar algum presente e não há nenhum problema em dar e receber presente, glória a Deus, mas o Natal não é sobre você. O Natal é sobre Jesus. Então se você ganhar, amém. Mas não fique triste porque você não ganhou. Não fique triste porque algo que você esperava, o seu esposo não pôde dar, a sua esposa não pôde dar, o seu filho não pôde dar, a sua mãe não pôde dar. Por quê? Porque esse não é o sentido do Natal. Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a nossa vida é Jesus, seu ganho celebro, mas não vou ter expectativa de receber, ainda mais em tempos como estamos vivendo. Antes de trazer aqui especificamente os cinco propósitos do Natal, vamos ver três pressupostos que são as bases do propósito do Natal. Veja comigo três maiores realidades do Natal de Jesus. Primeiro a relevância, a relevância. Qual é a relevância? Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Você pode dizer um amém por isso? Pensa bem. Olha para cá. Todo dia tem gente que vai para o céu. Tem ou não tem? Todo dia morre servo de Deus no Brasil e no mundo. Então todo dia tem gente nova entrando no céu. Desde os tempos de Adão tem gente vindo para o céu. Antes no Velho Testamento pela fé e agora pela graça. Agora, Deus vir ao mundo só foi uma vez. Uau! Virá a segunda vez. Mas foi só uma no Natal. Então é uma coisa muito relevante. Todo dia tem gente que vai para o céu. Mas só uma vez. Deus fez-se carne e habitou entre nós. Eu não estou dizendo que a presença de Deus não está na terra. que Deus não manda anjo na terra. E que Ele pode se manifestar de outras maneiras. Ah, se Deus não passeasse entre nós. Mas verbo encarnado que veio e que andou entre nós segundo as Escrituras, só uma vez isso aconteceu. Deus já visitou a terra através da sua voz mas onipresente. Isso aconteceu nos dias de Abraão. Isso aconteceu nos dias de Moisés. Agora, Deus descer do céu, abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade e viver, dormir na terra, viver, comer na terra, andar na terra e sobretudo se sacrificar na terra foi a única vez. Foi através do portal do Natal. Então, é algo de extremamente relevante. Não é uma data qualquer. Por isso que celebramos desta forma. Jesus, Ele veio ao nosso mundo. E muito importante, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não passou a existir no estábulo. Jesus não veio começar a existir na manjedoura. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. É importante você abrir a sua Bíblia e grifar esse texto e guardar isso no coração. Tem pessoas que pensam que Jesus começou a existir no Natal. Não. No Natal, Deus visitou a terra encarnado através de um menino que se tornou homem. Porém, porém, Ele já existia antes. Veja aí, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Vamos ler juntos porque é uma declaração belíssima da nossa fé. Todos em uníssono. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E, de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu, na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com os seus reis e reinos, seus governantes, suas autoridades. Todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória. Então, isso é maravilhoso. Desde o início da criação, Deus já existia em Cristo. E a nossa fé não é politeísta, não. Nós somos monoteístas. Queremos num só Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, revelado na palavra, Ele pode se manifestar com três pessoas diferentes. Ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Vou usar uma expressão bem coloquial para você entender isso. É como a água. Água é vapor, água é gelo, é sólida e água é líquido. Mas tudo é água. Deus, Ele não deixa de ser Deus porque, ora, Ele se manifesta como o Salvador do mundo, com Jesus, o Filho. Ora, que Ele se manifesta como Espírito, como o empoderador do cristão, o que convence do pecado, da justiça e do juízo. É a face materna de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é a parte geradora de Deus. É a parte que gera a conversão. É através do Espírito. E o Deus Pai, que é o Deus poderoso. Os muçulmanos, eles acusam os cristãos de serem politeístas. Tem três Deuses. Deus que é Jesus, Deus que é o Espírito Santo e Deus que é o Deus de Israel. Não. Eles não entenderam que o nosso Deus fez isso por amor. Não é que Ele precisava fazer isso. Ele fez isso para estar próximo a gente. Então, Ele é o Deus Pai que é Criador. E aí, Ele envia o Seu Filho na Terra, que se torna ser humano, para estar perto de nós. Sentir as nossas dores. Sentir as nossas lutas. Porque Jesus entre nós, Jesus sorriu. Jesus chorou. Jesus andou entre nós. Sentou na nossa mesa. E Ele, depois que Jesus vai ao céu, Ele deixa o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está dentro de cada cristão que o recebeu como Salvador e Senhor. O Espírito Santo mora dentro de você? Mora dentro de mim. Ele é aquele que habita em mim. Eu sou casa. Então, a relevância. Deus veio ao nosso mundo. E não passou a existir na manjedoura. Mas já existia. O seu início é bem antes. Ali começou a existir o Jesus histórico. Jesus era um nome comum. Como você dá o nome de João, de José, de Maria. O nome de Jesus era comum. Só que Jesus, Ele não recebe só o nome de Jesus. Ele é o Cristo. Jesus Cristo. Por isso, nesse texto de Colossenses 1, 15 e 16, Paulo começa chamando de Cristo. Cristo é o quê? Messias. Ungido de Deus. Então, Jesus histórico. Esse sim, nasceu por uma concepção virginal da Virgem Maria, lá em Belém da Judéia, dois mil anos atrás. Mas Ele era também o Cristo. Jesus Cristo. Esse, quando Ele, então, entrega a sua vida, continua glorificado no Pai e está entre nós. E esta igreja segue o seu senhorio. Amém? E Ele pega e abre mão de tudo para se fazer um de nós. Filipenses 2, 7. Então, esta é a relevância do Natal. Um outro pressuposto. A motivação. Qual a motivação do Natal? Deus veio especialmente por você. É algo individual para cada um de nós. 1 João 3, verso 5. Na Bíblia viva. Você pode ler comigo? Todos juntos. E vocês? Em nenhuma ocasião e nenhuma maneira há pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, por isso, Ele pode perdoar pecado. Não faria nenhum sentido. Eu, como pastor, perdoar o seu pecado. Eu sou pecador como você. Eu posso ouvir. Ouvir. Na tradição cristã, a igreja romana, ela tem uma coisa que é boa e outra coisa que não é bíblica. O ouvir. A confissão é bíblica. Eu tenho que ouvir o meu irmão. O que eu não posso é dar uma sentença para que você tenha o seu pecado perdoado. Daí eu ouço a sua confissão de pecado, você chega para mim, eu sou um sacerdote, eu sou um pastor. Vou sentar, vou te ouvir. Aí você conta um pecado. Qual o meu papel com você? Biblicamente. Eu te ouço e oramos juntos e pedimos que o Pai nos perdoe. Eu não posso dar, biblicamente, nenhuma tarefa para você porque você confessou um pecado. Eu não posso. Então você chega para mim, a Rose chega para mim e eu ouço o pecado dela. A Rose, agora você vai e você faz três alvoradas da vitória. Quando você terminar as três, dá 21. Então você está. Eu não posso. Por quê? Porque quando eu peço perdão, Deus já me perdoou. Quando eu confesso ao irmão, eu sou curado. Acabou. Eu posso fazer algum voto com Deus? Posso. Não tem nenhum problema. Mas tem que partir dela. Eu não posso dar na nenhuma... Por quê? Seria redundante. Se eu já pedi perdão a Deus e Deus perdoou. Se eu já confessei a alguém, que pode ser o pastor, qualquer outro irmão na fé, um irmão maduro. Já está resolvido. Porque quando você pede perdão, Deus perdoa. Quando você confessa a um irmão, você é curado. E acabou. Você não tem que fazer nada. Porque a nossa fé não é sobre fazer. A nossa fé é sobre crer e receber. Aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário por nós. Por isso, a cruz está vazia. Mas a igreja está cheia. Porque cremos que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Então, a igreja celebra a cruz vazia, o túmulo vazio e a fé viva e avivada a cada dia. Essa é a nossa motivação. Deus veio especialmente por cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Cada um de nós. Agora, há algo mais. O resultado disso. Você recebeu acesso direto ao Salvador. Não temos mais, não precisamos mais de nenhum intermediário. Porque o caminho que estava fechado foi aberto. Você recebeu acesso. Olha só, Romanos capítulo 5, 10 e 11. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez Seus amigos. Então, a fé cristã não é sobre religião, é sobre relacionamento. Mas Ele nos fez Seus amigos por meio da morte do Seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora nos tornou amigos de Deus. O resultado é que você se torna da família. Você se torna amigo de Deus. Deus trouxe o Natal para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Sem nenhuma barreira, sem nenhum intermediário. Então, escreva aí. Por causa da sua relevância, Deus visitou a terra pessoalmente. Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje. Temos o Natal como algo tão especial na nossa fé e na fé cristã. Por tudo isso. Porque o Natal é especial. É um advento. É um fato único na história da humanidade. Desde a sua relevância, a sua motivação e o seu resultado. Que é Deus vir ao nosso mundo. Portanto, alegrem-se. O Natal é a mais linda e pura declaração de amor que a terra já recebeu. Anote aí, então, os cinco propósitos do Natal de Jesus. O propósito do Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Lucas 2, 10 e 11. Leia comigo esse texto do Evangelho de Jesus. Todos juntos. Então, no primeiro Natal, o anjo visitou os pastores e trouxeram essa boa notícia. Então, esse é o primeiro propósito do Natal. O Natal é boas novas. É anunciar boas novas. E nós, o que temos que fazer em 2016? Reproduzir o propósito do primeiro Natal. Que é anunciar. Use as suas redes sociais para anunciar o Natal de Jesus. Esta semana, na sua fábrica, no seu trabalho. Use, de alguma maneira, a sua vida. Pegue alguma ponta em alguma situação para anunciar o Natal de Jesus. Nas suas reuniões de confraternização. Na sua família. No dia 24, agora, a nossa igreja sempre reserva. Não temos programação nenhuma no dia 24 para o dia 25. Porque é a noite das famílias se reunirem. Procure ver alguém aqui da igreja. Ou alguém que você conhece na sociedade que não tem parente em São José. E traga para a sua família. Para a sua ceia de Natal. E ali, abra a Bíblia. Dê um testemunho. Fale o que Jesus tem feito por você. Leia sobre a história do primeiro Natal. Natal é isso. É anunciar boas novas, boas notícias. Como os anjos fizeram no primeiro Natal. E o anjo Gabriel trouxe ao mundo a notícia. É Natal. Não tenham medo. Há boas notícias de grande alegria. Então, o primeiro propósito do Natal é missões. O primeiro propósito do Natal é evangelismo. Segundo propósito do Natal. É celebrar Deus pela redenção dos homens. Lucas 2, 13, 14. Vamos lá todos juntos também. De repente, uma grande multidão do exército celestial. Apareceu com o anjo louvando a Deus. E dizendo o que? Bem forte igreja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então, o segundo propósito do Natal. Depois de anunciar, é celebrar. É celebrar a presença de Jesus ao mundo. É cultuar a sua presença. É agradecer. Porque ele veio fazer também como os anjos. Os anjos vieram anunciar. Então, nós anunciamos. Os anjos vieram adorar. Então, nós adoramos. O segundo propósito é olharmos os anjos e fazermos o mesmo. Festejarmos pelo que Deus fez ao nosso mundo. E também continuarmos reverberando isso. É interessante como vivemos no mundo globalizado, mas essa boa notícia ainda não chegou a todos os povos. Deus usa todos os meios. Eu tenho lido diariamente. Tenho pastores na Europa, amigos meus, de igrejas do norte da Europa, que as suas igrejas estão batizando como nunca batizaram. A situação da guerra no Oriente Médio é uma tragédia para o Iraque e para a Síria. Mas Deus também está trabalhando em meio a toda esta situação e este caos. Enquanto que alguns estão morrendo de medo de que a Europa vai ser islamizada, Deus também está trabalhando. E enquanto muitos europeus estão rejeitando o cristianismo e as igrejas estão vazias, tem muitos imigrantes que estão se convertendo em massa ao cristianismo porque nos seus países não podiam professar a sua fé. E aí foram para a Europa e lá tem liberdade de professar a sua fé. Deus trabalha no turno da noite. Deus não está de maneira nenhuma indiferente ao que está acontecendo no mundo. Pessoas estão sendo salvas. Existem imigrantes que vai ser Natal pela primeira vez na vida deles lá na Europa. Porque Jesus Cristo veio para todos. Então celebrar a Deus pela redenção dos homens. Esta foi a boa nova anunciada, mas também celebrada pelos anjos. Terceiro propósito do Natal. Conectar pessoas à família de Deus. Então anunciar, celebrar, mas também conectar. Aqui temos o princípio do que aconteceu em Mateus 2, 2 e Mateus 9, 10. Olhando a estrela, a estrela teve uma missão divina. Ela guiou os reis magos até a família de Jesus. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Nós sabemos que, embora que a tradição da igreja coloca tudo junto, tanto na história e na tradição cristã católica e na tradição cristã evangélica, a gente até vê as figuras botando os anjos e também os pastores e os reis, tudo junto. Não, mas eles vieram bem depois. Até porque, naquele tempo, não existia um meio de transporte tão rápido. Eles estavam lá no oriente, não é? A Bíblia diz que eles estavam no oriente. E eles, o quê? Viram a estrela. Então, na hora em que Jesus nasceu em Belém, a estrela brilhou. Mas, desde o oriente até chegar em Belém, não deu para vir de avião. Não deu para vir de ônibus. Não deu para vir de carro. Não deu para vir de Uber. Eles tiveram que vir de camelo ou de cavalo. E levou muito tempo. Tanto é que a Bíblia diz que eles foram visitar Jesus na casa. Dias depois, já estava grande. O menino já não era mais aquele bebê. Depois ouviram o rei e eles seguiram o caminho. E a estrela que tinha visto lá no oriente foi adiante deles. E finalmente parou sobre o lugar que estava o menino. Onde tornaram a ver a estrela. E encheram-se de grande alegria. Você também tem essa missão. Temos que incorporar isso. Da mesma maneira que os anjos vieram na terra. E anunciaram. E temos que anunciar. Os anjos vieram e celebraram. Temos que celebrar. A estrela veio e guiou. Nós também temos que fazer isso. Nós temos que guiar pessoas para Jesus. Sua missão nesse mundo é guiar pessoas até que encontrem Jesus. Você tem a função da estrela. Guiar pessoas. Você não pode fazer o oposto. Eu já vi cristãos fazendo o oposto. Pessoas deixaram de encontrar Jesus por causa do seu mau testemunho. Cristãos que mentem. Cristãos que causam divisão. Pessoas dizem. Eu não quero mais. Porque fulano fez algo terrível. Deus nos livre disso. A nossa função é a função da estrela. É ir e guiar pessoas para que elas encontrem Jesus. Como os magos que saíram do oriente e chegaram até Belém. E encontraram e adoraram. E deram os seus presentes. A minha função e a sua função nesse Natal. É guiar mais um para Jesus. É guiar mais alguém que queira encontrar. E você vai ser o agente para que eles encontrem. Você vai guiar um parente até Jesus. Já pensou isso? Você vai guiar um parente para que ele encontre Jesus. Você vai guiar um colega de trabalho para que ele encontre Jesus. Você vai ser instrumento para guiar alguém que quer. Ele só não sabe como encontrar. Talvez ele está perdido na religião. Talvez ele está perdido na desilusão. Talvez ele está perdido no ateísmo. Mas ele quer. Dentro do ser humano há uma disposição de encontrar. Mas precisa de uma estrela guia. E você é ela. Você é ela. Você é essa pessoa. Existem pessoas no mundo que se você não falar, talvez ninguém vai falar. Elas não conhecem a mim. Conhecem a você. Elas confiam em você. Elas sabem das suas intenções. Aí você vai falar assim, ah pastor, profeta de casa não faz milagre. Não é sempre assim. Existem pessoas que estão esperando um pouquinho da sua atenção. Esperando a sua oração. Esperando que você guie. Então esse é o terceiro propósito. Conectar pessoas à família de Deus. Encontramos aqui então o terceiro propósito. O propósito da comunhão. Seja você um instrumento de reconciliação, de encontro. Quarto propósito. O propósito do Natal é aprender pela revelação do conhecimento de Deus. Lucas 2, 15 a 20. É um texto um pouco maior, não vou ler todo. Mas aqui nós temos outras figuras do Natal. O primeiro e o segundo propósito aprendemos com os anjos. O terceiro aprendemos com a estrela. E o quarto aprendemos com os pastores. Veja aí. Verso 15. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros. Vamos ler juntos? Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Deus se revelou para nós. Há muita coisa aqui que Deus deixou revelada no Velho e no Novo Testamento. São 67 livros. Escrito por cerca de 40 homens ou mulheres inspirados por Deus. Num período de 4 mil anos de história. Onde a primeira pergunta é justamente a pergunta que aponta para Jesus. Lá no Monte Moriá, Abraão, o pai da fé, com o seu filho Isaac, olha para ele e diz. Onde está o Cordeiro? Essa é a grande pergunta da Bíblia. É a pergunta de Isaac. Onde está o Cordeiro? Aí no meio da Bíblia, você abre o Evangelho de Jesus segundo João. Está ele dizendo, eis o Cordeiro. Aí você vê no final da Bíblia. Apocalipse apresenta adoração. A redenção. Digno é o Cordeiro. Tudo na Bíblia é sobre Jesus. O começo, o meio e o fim. Pode ser velha aliança, nova aliança. Mas sempre aponta para Jesus. Porque Jesus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Jesus é a manifestação de Deus na terra. O filho de Deus na terra. Por isso celebramos o Natal. E quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E ele nos dá tanto a conhecer. Agora é claro. Sempre vai ser limitado. Porque o conhecimento de Deus na terra é limitado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Que agora nós conhecemos como espelho. Na época antiga. Nesse tempo que Paulo fala época romana. Quem já viu um filme da época romana e que mostrou um espelho? Quem viu? É meio embaçado, não é? Por quê? Porque não era este espelho que a gente tem hoje feito de cristais e de areia. Que fica uma imagem perfeita. Era o quê? Era como um fundo de metal. De prata, de bronze, de ouro. Que era polido e você vê. Você consegue ver o reflexo. Mas não é algo perfeito. Não dá para ver todos os detalhes. Então Paulo ao escrever aos cristãos em Roma. Ele diz, olha, agora nós conhecemos Deus. Mas ainda temos um conhecimento parcial. Um conhecimento meio assim fosco. Lusco, fusco, né? Mas haverá um dia. Que haverá um conhecimento completo. Haverá uma glória. Onde nós vamos. E por isso cantamos aqui na igreja. De glória em glória. E hoje, neste Natal, nós estamos mais perto de ver esta glória do que estávamos ano passado. A cada ceia. A cada Natal. Nós estamos mais perto de ver. E de conhecer face a face. Como somos conhecidos. Mas isso virá na outra parte da vida. Porque nesta parte nós ainda somos pecadores. Ainda habitamos no meio de povos pecadores. Ainda temos um conhecimento dado por Deus, mas parcial. Agora, aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê vai herdar uma vida eterna livre do pecado e livre desta limitação que temos aqui na terra. Mas que você, enquanto está aqui na terra, possa conhecer o que o Senhor te dá a conhecer. Através da Bíblia. Através de livros como esse que estamos recomendando o Devocional Tudo para Ele. Através das nossas celebrações. De vir e receber como você está com o coração aqui recebendo a palavra. Que não volta vazia. Buscando através do seu relacionamento com Deus. De experiências com Deus. Através da sua adoração. Do seu relacionamento com Ele. Então, o Senhor quer se revelar mais e mais a mim e você. Natal é tempo de aprender. É tempo de crescer. É tempo de maturidade. É tempo de discipulado. Esse é um propósito do Natal. Deus se manifestou trazendo conhecimento para todos nós. E o quarto propósito, quinto. Propósito, perdão. É dar o seu melhor. Para a alegria de Jesus. Mateus capítulo 2 verso 11. Vemos aqui então o quinto propósito do Natal. Olhando para os magos. Os reis magos. Aprendemos o propósito do ministério. O propósito da doação. O propósito da entrega. Natal não é sobre mim. Natal é sobre Deus. E é sobre aquilo que eu posso dar ao outro. Eles foram até Jesus entregar os seus presentes. Entregaram presentes proféticos. Ouro, incenso e mirra. Foram entregar o ouro porque Jesus era o rei. Foram entregar o incenso que é a adoração ao rei. E foram entregar a mirra para embalsamar o rei. Falando de que ele viria, mas iria dar a sua vida em sacrifício a nós. Entregou os presentes proféticos. Falando do que ele iria vir ao mundo. Ele veio trazer ao mundo uma vida de realeza. Uma vida do reino. Porque o rei traz o reino. Ele veio trazer ao mundo uma vida de adoração. Por isso, onde há um cristão, há um adorador. E ele veio trazer um presente também. De que é necessário morrer para viver. E como Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Nós também temos que morrer. Mas não é fisicamente. Nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que morrer para a velha vida. Tem que nascer de novo. E aí você passa pelo batismo. Não é um batismo de religião. É um batismo de arrependimento. De arrepender-se dos seus pecados. E descer as águas em sinal da sua fé. Para mostrar ao mundo que você nasceu de novo. O que você vai dar para Jesus? O aniversário é dele. E o maior presente precisa ser a altura. Jesus, mais do que o seu tempo. Mais do que o seu dom. Mais do que o seu talento. Mais do que os seus recursos. Jesus quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Porque se ele tem a sua vida, ele tem tudo. Ao entrarem na casa. Viu a casa? Não é mais entrar na gruta. Ou no estábulo. Viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, adoraram. E entregaram os seus tesouros. Deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Vida cristã é pura doação. Dê presentes. Dê de si e dê do seu. Mas se você não ganhar, não fique triste com isso. Lembre-se que Natal é a doação de Deus ao mundo. Então, temos que copiar esse modelo e esse princípio. Temos que nos doar ao mundo também. Vença a tirania do receber e do ter. E entenda que você também, como cristão, deve dar. Natal, então, é receber, celebrar e repartir a vida de Jesus ao mundo. E esse presente tão extraordinário é Jesus ao mundo. Salmo 115, verso 1. Leia comigo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Mas, sim, ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Esse é o título do nosso devocional. Tudo para Ele. Judas 1, 25, tem uma declaração linda sobre isso. E aqui fecho essa palavra sobre o propósito do Natal. Leia comigo. Ao único Deus, nosso Salvador. Seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade. Mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Antes de todos os tempos. Agora e para sempre. Amém. Então, tudo é para Ele. Tudo é para Deus. E tudo que é para Deus é por meio de Jesus. Não é por meio da igreja. Não é por meio da religião. Não é por meio de pessoas. Não é por meio de Paulo. Não é por meio de Maria. Não é por meio de José. É por meio de Jesus Cristo. O Senhor. Assim está escrito. Assim está revelado. E assim que nós cremos. Nós sabemos que a igreja é a família de Jesus aqui na Terra. E eu sou feliz de ser parte da família de Jesus. Mas a igreja, ela não é a minha intercessora. A igreja, ela não é o meio. Porque eu e você somos a igreja. Agora, quando nos reunimos na celebração de domingo, juntos aqui, nós somos igreja juntos. Mas você é igreja também quando terminar a celebração na sua casa. Somos igreja do Senhor Jesus. Então, entenda que você vai viver por Ele e para Ele. Isso é Natal. No dia 26 de dezembro. No dia 1º de janeiro. O Natal é o presente de Deus para você. É um presente pessoal. Feito de encomenda por você. Hoje, na cidade de Davi, e assim termino como comecei, lhes nasceu o Salvador. Não nasceu o príncipe da paz para trazer sua paz ao mundo. Nasceu o Salvador do mundo. Jesus foi mais do que o mártir da paz. Mártir da paz foi o pastor Martin Luther King em Atlanta, nos Estados Unidos. Gandhi, na Índia. Jesus, muito mais. Jesus é Deus. Deus encarnado homem. Salvador do mundo. Este presente pessoal do anjo no primeiro Natal. É um presente para você. Escreva aí. É um presente eterno. Vai passar o calendário. Mas Jesus continua. Ele vai durar por toda a vida. É um presente de valor incalculável. Não podemos calcular tanto amor. Jesus Cristo pagou pelo alto preço. Note bem. A salvação é pela graça. E é de graça para nós. Mas custou a vida e o sangue de Jesus. É de um valor incalculável. E é um presente transformador. Porque quem tem Jesus tem tudo. Você pode não ter todos os bens que gostaria de ter. Mas você vai ter a eternidade que sem Ele nunca poderia receber. Recebe esta palavra da fé. Que Deus abençoe você. Receba. Celebre. E saia daqui para repartir. Com a sua vida e o seu testemunho. Porque eu e você somos cartas vivas de Deus no século XXI. Amém? Amém. 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 Amém.